Música Bom, além da minha participação especial, maior honra o Paulinho ter me convidado para essa aula aqui na Agon Tem também o DJ Rick Rick, isso é novidade para você, Rick? Novidade do Paulinho aí agora, né, inventando essa aula louca E já toquei uma vez com ele, com o Padula Deu tudo certo, agora vamos ver essa nova fórmula dele aí de aula Vamos ver o que vai dar aí Quanto tempo você está atuando na noite já? Cara, estou tocando já uns 10 anos já na noite Que isso, velho, começou com 4 anos Não, estou velho já, o rosto não parece, mas já estou com uma idade Não, cara, comecei brincando, uma brincadeira lá em casa Fui levando a sério, comprei uns aparelhos Quando fui ver eu já estava tocando na Mites, no Mobi Fui investindo A carreira cresceu, agora está demais Tocando fora, São Paulo, interior Pode falar onde você está tocando aí, pode fazer um jabá do DJ Rick Então, um jabá é esse aqui Biquíni barista Já já vai abrir uma casa nova em Santos Ah, tá ligado Final de julho Não posso falar muitas coisas, vocês vão ver já 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 que vai acontecer, uma casa bem legal aí em Santos, nova E aí qual é a tua tendência, como é que você pesquisa, internet? Como é que você forma o teu set? Então, pesquiso muito internet, revista eletrônica Viagens pra fora também, buscar material novo Compro muita música na internet também Sites de compra de música de house, de eletrônico Compro discos, CDs E manter, né? Manter sempre atualizado aí Internet é tudo, né, cara? Internet é tudo DJ Rick aqui também na aula da Agon E eu dentro, atrapalhando tudo Eu sou fã do Paulinho e do Gustavo E sempre as aulas deles são maravilhosas Sabe, a galera fica muito satisfeita Entra no ritmo, entra no pique Foi ótimo Mas se eu pudesse vir todas as vezes Eu adoraria, muito bom A aula foi ótima São sempre bárbaras as aulas dele Ainda hoje tinha o DETA na bateria Foi tudo de bom Estamos meio acabados Mas foi ótimo É legal que dá um gás a bateria ao vivo Então, assim, bem bacana Foi um circuito legal Valeu Valeu a experiência Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mas acho que essa ideia de ter bateria, o DJ, enfim Já torna um pouco mais divertido Já torna um pouco mais divertido, um pouco mais diferente Um pouco legal Olha, achei muito divertido A classe é super animada Na moral, claro, ***, amended rumo Música É legal que o bordeu expected de ter conhece e sejam target versos, Tchau, tchau, tchau Aplausos 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 Viver com segurança hoje é fundamental O Grupo Soldier investe em eficiência e estrutura para oferecer as mais avançadas soluções em proteção Tecnologia digital de ponta, comunicação constante e vigilância especializada fazem parte da competência Soldier Faça escolha inteligente Grupo Soldier, mais do que segurança, qualidade de vida, 24 horas por dia Aplausos 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 Você que tem jet ski, depois de Guarujá e Riviera, agora em Santos, a nova sede da PGN. A melhor e mais completa marina especializada em jet ski da região. Com serviços especializados de mecânicos, loja e entrega do seu jet na praia. PGN, aqui seu momento de lazer se torna mais agradável. Hoje eu queria tanto que a gente ainda ganhasse uma casa nova, toda reformada, bonita. Vamos ver o que nos espera ali na casinha da vila, porque a gente inventou essa história de agora fazer o Extreme Makeover. Ou seja, arrebenta tudo, faz tudo de novo. Vamos ver se essa nossa loucura vai dar certo. Olha aqui, essa casinha. Vamos entrar. Eu acho que vai dar pra brincar um bocado. Um pseudo banheiro. Uma swift. Uma swift. Com um bom truque, a gente puxa aquele vaso pra cá, fecha ali, põe em outro lugar, porque aquele dentinho, conforme queríamos demonstrar, não serve para nada, tá? Não é? Tchau pro dentinho. Dá pra gente fazer uma swiftzinha bacana pro casal. Jesus. Lógico que tinha que ter, lógico que tinha que ter cupim, né? Olha o restaurante dos bichinhos. Eu, o Fando e o Alessandro, vamos começar a marcar hoje tudo que vai abaixo. E vamos marcar os pontos de elétrica, porque amanhã já começa o quebra-quera. Gesso, gesso, nós vamos tapar com o gesso acartonado. Nós vamos quebrar aqui, isso aqui fica mais amplo pro lado de lá. Pro lado de lá é o tanque mesmo. Não tem nem necessidade do frontão. Acho que até o frontão pode tirar. Tá. Pode arrancar tudo. Aí vamos ver, isso daqui...